Não é preciso que Weintraub telefone para Pondé e diga, Pondé, ataque a universidade. Não é preciso que Pondé telefone para Weintraub e diga, estou aqui para você, a seus serviços. Mande suas botas que eu não só engraxo, mas lamberei. Não, não é preciso. Essas coordenações ideológicas, elas se dão com o desconhecimento de um pelo outro. Claro, por que razão? Porque há algo chamado hegemonia. O pensamento anti-universidade é hegemônico neste movimento que se amplia no mundo chamado anti-intelectualismo. O mais interessante desse movimento é que ele pega intelectuais, ou melhor, pseudo-intelectuais. Weintraub é um pseudo-ministro da educação. Pondé, um pseudo-intelectual. Eu tenho um e-mail do Pondé, onde ele disse que para criticar Paulo Freire, ele não precisa ler Paulo Freire. Bastou ele ler um comentador inglês e ele já pode criticar. O Pondé é um picareta. É um pseudo-intelectual. E por isso, hoje, ele dá continuação ao ataque bolsonarista à universidade, exatamente como o Weintraub. O artigo é como se o Weintraub escrevesse, ou como se Olavo de Carvalho escrevesse, ou como Bolsonaro poderia escrever se ele fosse um pseudo-intelectual como o Pondé. Mas ele não consegue, porque na hora que ele vai escrever, a dentadura dele sai pelo lado, a língua fica presa e isso abala os neurônios de um oxiúrus que não possui neurônios. Se vocês olharem para o artigo, vocês vão ver uma coisa incrível, que é a projeção. Olha só o que ele fala. Olha só como ele traça o perfil daqueles que ele pensa que são professores universitários. Olha só se não é projeção. Exatamente projeção. Boa parte do clero acadêmico é feito de covardes institucionais. Movidos por vaidade, inveja, ressentimento, preguiça e medo. Isso é exatamente ele, Pondé. Vou contar um caso para vocês para provar isso que eu estou falando. A PUC, onde ele trabalha, porque ele nunca conseguiu passar em nenhum concurso para a Universidade Federal, e por isso ele é o próprio ressentido. A PUC, onde ele trabalha, ganhou uma cátedra chamada Cátedra Foucault. Ela tentou criar essa cátedra, os professores tentaram criar essa cátedra, a Cátedra Foucault, porque os arquivos franceses que detinham as obras inéditas do Foucault fizeram uma doação para o Brasil, dado que o Brasil tinha um grupo de estudos da Salma e do Fonseca na PUC. O professor Márcio Fonseca, o professor da Salma, tinha um grupo de estudos já famoso, já conceituado no exterior. Então, a França doou para eles este arquivo, para que eles dessem início, então, com este arquivo, a Cátedra Foucault na PUC. Qualquer universidade, sonho de uma universidade é algo assim. Pois bem, a administração conservadora da PUC, por parte dos padres, proibiu. Foucault, claro, autor à esquerda, homossexual, não pode estar entre padres. A PUC do Pondê, obviamente, não é a minha PUC. Quando eu trabalhei lá, era diferente. Era do Dom Paulo Arns. Bem, você sabe o que o Pondê fez? Ele fez vários artigos e usou a Folha de São Paulo para dizer que realmente esta Cátedra não tinha sentido. Quem é, então, o covarde institucional? Ele foi puxar o saco dos padres para ficar empregado. Fez isso. Todo mundo sabe que ele fez isso. E por baixo do pano na PUC, ele incentivou o boicote à Cátedra. Com esses artigos. Esse é o Pondê. Um rato, uma ratazana. Um cara sem um mínimo caráter. E agora ele escreve isso de professores universitários? Por quê? Porque é projeção. Porque foi exatamente assim que ele se manteve lá. Olha aqui, ó. Movidos por vaidade. O que é Pondê? Senão um poço de vaidade. Né? Com ar blasé, com pescoço caído. Se acha o máximo, porque fala de coisas que não sabe. Inveja. Nem dá para dizer, né? Nem dá para dizer. O cara viu os outros professores montarem a Cátedra, ele ficou morrendo de inveja. Ressentimento. Ressentimento não precisa falar, né? Ele dá aula em duas particulares e nunca conseguiu dar aula no público. No setor público. Não consegue. Não passa nos concursos. Preguiça. Bom, se o sujeito não consegue erguer a cabeça e ficar ereto, ele vai falar de preguiça e medo. Pondê é medroso, gente. Tanto é que ele nunca enfrenta os poderosos. Ele nunca enfrenta a burguesia. Ele nunca enfrenta a direita. Ele nunca enfrenta quem é rico. Ao contrário, ele trata de escrever artigos protegendo os patrões. Se Pondê. Agora veja só o que ele fala. Que na universidade existem apenas pessoas que querem comer alunas, alunos e colegas. Querem honras públicas. E querem ser grandiosos por conta de uma revolução bolchevique. Ele está nessa ainda, de atacar a esquerda por aí. Mas tem um probleminha. Tem um probleminha. Que é quando ele parte para o preconceito total. Olha só. Entre alunos de humanas, ser de esquerda facilita coisas como festas, viagens, comer colegas e fumar um. Eu tenho quase o dobro. Talvez eu já tenha quase o dobro de tempo de trabalho do que eu Pondê. Ele diz aí que ele tem 25 anos de trabalho. Eu trabalho no magistério desde os 17. Em cursinho, depois logo na universidade. E eu vou falar uma coisa para você, gente. Se tem uma área onde as pessoas estudam realmente. Onde as pessoas ralam para conseguir ler um clássico. Onde não é fácil entender Platão e muito menos Hegel. É a tal de área de humanas. Quando você fala, ah, esse pessoal de humanas. Espera, calma lá, bicho. Isso é o que você vê em qualquer curso. Curso de engenharia tem festa. Fuma um. Curso de pedagogia. Curso de psicologia. Medicina. Que é mais que medicina. Onde a droga rola solta. Inclusive a droga pesada. Isso não tem a ver com ciências humanas. Porque boa parte dos professores de ciências humanas e alunos ralam. Mas ralam mesmo para estudar. Para sobreviver. Para fazer a faculdade que gosta. Porque fazer ciências humanas no Brasil é fazer aquilo que gosta. Não é a coisa fácil. É a coisa difícil. Porque não tem mercado para trabalhar. O sujeito precisa trabalhar numa outra coisa e estudar à noite. Mas Pondê sabe disso? Claro que não. Pondê é rico. Vocês não sabiam? Sim. Pondê faz parte dos senhores do Nordeste. Da classe de senhores do Nordeste. Quando todo mundo estava pegando o pau de arara, ele estava fazendo medicina. Claro, não conseguiu se formar. Mais um fracasso. Mais um ressentimento. Mais um problema. Mais um garoto problemático. Exatamente ele, problemático. Por que ele não consegue ser de esquerda? Porque para ser de esquerda precisa estudar. E Pondê não estuda. Ele quer vida fácil. Veja os livrinhos dele. É autoajuda. É coisa que o carnal faria. E faz. Vem de uma perspectiva blasé. Perspectiva blasé. Ele acha que um Florestan Fernandes. Um Otaviani. Um Maurício Tratenberg. Um Edgar de Assis Carvalho. Uma Marilena Schaui. Uma Algaria Matos. Uma Scarlett Martin. Olha, estou falando de várias gerações diferentes, hein? Ele acha que essa gente é preguiçosa. O Pondê não consegue passar. O Pondê não consegue passar do segunda página do Spinoza da Marilena Schaui. Porque ele não entende. É um catatal que ele não entende. O Pondê é o cara que é metido a falar de teologia, quando na verdade ele não conhece os termos do debate entre o Ratzinger e os teólogos brasileiros da teologia da libertação. Ele também não entende. O Pondê é a falcatrua em pessoa e ele ataca a esquerda para poder sobreviver exatamente fazendo o quê? Sendo uma pessoa de direita, ou seja, uma pessoa solitária na universidade. Todo mundo é de esquerda, sim. Boa parte das pessoas estão de esquerda na universidade. Mas não todas nas ciências humanas. E entre ser de esquerda, há uma gama enorme de pessoas. Ser de esquerda para ele, aliás, é igual o Weintraub e o Bolsonaro. Ou seja, bastou ser liberal, já é de esquerda. Porque ele decidir ser liberal, mas ele não é. Ele é fascistoide. Ele é fascistoide, Pondê. Pondê é o cara. Pondê é o cara. Eu vou contar para vocês, isso está escrito na Folha de São Paulo. Ele escreveu isso na Folha de São Paulo. Ele é o cara que achou que, para resolver o problema da violência no Rio, nas favelas, o Brasil tinha que importar a tecnologia humana e os métodos com quais Israel combate o terrorismo. O terrorismo árabe. Aquilo que ele chama de terrorismo árabe e que muita gente chama de resistência árabe. Veja só. Métodos de guerra contra os palestinos, para ele, é tecnologia e know-how para aplicar, para a polícia e o exército aplicarem em nós mesmos, aqui no Brasil. Ele escreveu isso. Não sei se vocês sabem, ele é sionista. Está dito tudo. Não, eu vou dizer mais um pedaço ainda. O artigo dele, todinho na Folha de São Paulo hoje. Todinho. É uma tentativa de dizer que as pessoas são de esquerda por sociabilidade. Porque dá uma identidade de grupo. Nada mais falso, gente. Nada mais falso. As esquerdas são tão plurais, as posições são tão variadas. O sujeito pode ser de esquerda e ter lido Weber e nunca ter lido Marx. O sujeito pode ser de esquerda lendo Richard Roth e não lendo Escola de Frankfurt. O sujeito pode ser de esquerda numa gama tão ampla que as divergências são tão grandes. Quantos, aliás, são maiores do que entre esquerda e direita. Esta ideia que ele tem de que professor puxa tapete de professor, ele diz isso porque ele nunca trabalhou. O poder nunca precisou trabalhar. Então ele não sabe que puxar tapete em qualquer instituição existe escolar universitário ou não. Banco do Brasil, Banco Itaú, Volkswagen, onde as pessoas estão em grupo, em departamentos, há rivalidades. Eu posso falar. Eu posso falar. Ele não pode. Eu posso falar porque aluno de esquerda ou pretensamente esquerda invadiu sala de aula minha. Eu não me tornei um cara de direita por causa disso. Eu entendi a carência daqueles alunos. Carência, inclusive, afetiva e um pouco de burrice. Conheço a universidade e na palma da minha mão já passei por elas no exterior e aqui no Brasil já passei por 20. Sempre peregrinando. O poder não tem experiência nenhuma. Ele entrou nesse serviço. Ele se mantém aí puxando o saco. E se mantém nos meios de comunicação única, exclusivamente, porque não tem ninguém de direita. Então ele ocupa o espaço. E agora vamos falar do oportunismo. Ponder tentou ganhar o público de direita através de um vídeo puxando o saco do Olavo de Carvalho. Quer mais preguiça do que isso? Quer mais covardia do que isso? Você puxar o saco do Olavo de Carvalho para ganhar um público? Depois o próprio Olavo deu um tapa nele que ele está até agora procurando onde encostar. Isso é ponder. Mais uma vez eu falo para vocês. Ponder não é ponder. Ponder é um tipo. E sempre quando eu falo dele, eu quero que você, aí no seu local de trabalho, aí no seu estado, aí no seu município, você encontre o seu ponder. Porque ele é um tipo. Você pode encontrar vários jornalistas aqui e ali, vários professores fazendo esse papel em outros locais. Fique atento. Fique atento. Identifique o ponder fora da Folha de São Paulo que existe por aí. Sempre quando você tirar uma fotografia, onde você possa enxergar para além das calças uma radiografia, saiba, há no saco de um cara rico e poderoso um ponder, pendurado, balançando e lambento. Ponder é a falcatrua da intelectualidade. Ele fala de livros que ele jamais leu e jamais entendeu. Daqui a pouco eu volto.